A tristeza é senhora Desde que o samba é samba e assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Só lhe dão a pavor Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece Quando a voz vem Cantando eu mando a tristeza Embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Sol do dia ainda nem um raio O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder transformador A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Sol e dão a pavor Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece Do quando agora em mim Cantando eu mando a tristeza Embora Cantando eu mando a tristeza Embora Cantando eu mando a tristeza Embora